A presidenta Dilma Rousseff visita neste momento a Arena Corinthians. Ela conhece ali as instalações do estádio chamado de Itaquerão. O local vai receber a primeira partida da Copa do Mundo, marcada para o dia 12 de junho, além de outros cinco jogos do Mundial. O Itaquerão fica em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Terá capacidade para 48 mil torcedores. Ali a presidenta Dilma cenando para alguns operários que estão no estádio aguardando a visita dela na tarde de hoje. O estádio tem 120 camarotes, 40 deles especiais, com capacidade para 90 pessoas, 6 mil cadeiras superiores cobertas, 10 mil cadeiras numeradas cobertas, restaurantes e 3.500 vagas de estacionamento. Para sediar a abertura da Copa de 2014, a FIFA prevê 68 mil lugares. E por isso, foram adicionados, apenas para a Copa, mais 20 mil assentos temporários. Ali nas imagens, ao vivo, aqui da TVNBR, a presidenta está cumprimentando operários do Itaquerão. Para o jogo de abertura no Itaquerão, a FIFA aguarda a presença de 32 chefes de Estado e representantes dos países que vão disputar o Mundial. Também haverá estrutura para o trabalho simultâneo de 5 mil jornalistas de todas as partes do mundo. As obras do Itaquerão tiveram início em 2011, a partir de um convênio firmado entre o Clube Corinthians e a construtora Odebrecht. O custo total da obra foi de 820 milhões de reais. 400 milhões de financiamento federal. Você acompanha ao vivo, aqui na TVNBR, as imagens da visita da presidenta Dilma Rousseff à Arena Corinthians, mais conhecida como Itaquerão. E esse é o estádio de abertura da Copa do Mundo de 2014. A primeira partida da Copa será entre Brasil e Croácia, no dia 12 de junho, na Arena Corinthians. O estádio recebe ainda outras cinco partidas dentro do Mundial. Dia 19, o jogo será entre Uruguai e Inglaterra. No dia 23, Holanda e Chile. No dia 26, Bélgica e Coreia do Sul. O Itaquerão fica na zona leste de São Paulo e tem capacidade para 48 mil torcedores. Para a Copa, a FIFA prevê 68 mil lugares, por isso foram adicionados outros 20 mil assentos temporários. O estádio está quase 100% pronto, falta apenas a instalação de alguns assentos e alguns detalhes finais para a conclusão do estádio. E essas são imagens ao vivo da Arena Corinthians, o Itaquerão. Você acompanha aqui na TV NBR, a presidenta Dilma Rousseff está lá conhecendo o palco da primeira partida da Copa do Mundo de 2014. Um pouco antes de chegar ao estádio, a presidenta visitou as obras viárias do Polo Itaquera. Obras que foram necessárias para melhorar o trânsito ao redor do estádio, não só para a Copa do Mundo, mas para a região da zona leste de São Paulo. A obra faz parte do projeto de melhorias no acesso à região onde se localiza a Arena Corinthians. Nas imagens, você acompanha a presidenta Dilma Rousseff fazendo essa visita ao Itaquerão. O estádio conta com 120 camarotes, 40 deles especiais com capacidade para 90 pessoas, 6 mil cadeiras superiores cobertas, 10 mil cadeiras numeradas cobertas, restaurantes, bares e 3 mil e 500 vagas no estacionamento. Para o jogo de abertura, são aguardados 32 chefes de Estado e representantes dos países que vão disputar o Mundial aqui no Brasil. Nas imagens, você vê alguns operários. Daqui a pouquinho, a presidenta vai descer ao campo para tirar uma foto oficial com alguns representantes desses operários que ajudaram a construir o Itaquerão. A Arena Corinthians será palco da abertura da Copa do Mundo de 2014. A abertura está marcada para o dia 12 de junho. O Brasil enfrenta a Croácia. Além do Itaquerão, foram realizadas obras de infraestrutura ao redor do estádio, obras viárias do chamado Polo Itaquera. A presidenta visitou essas obras antes de entrar no estádio, do local chamado Rua do Anel. A obra faz parte do projeto de melhorias de acesso à região onde se localiza a Arena Corinthians. São três obras, três etapas. As obras do sistema de integração viário da Avenida Radial Leste. Também uma passagem sob a Radial Leste e um túnel chamado de Mergulhão. A via expressa da Radial Leste tem 500 metros de extensão, três faixas em cada sentido, facilitando o tráfego em toda a região ao redor da Arena Corinthians. Nas imagens, operários em campo aguardando a presidenta Dilma Rousseff, que vai daqui a pouquinho descer para a foto oficial. O Itaquerão será o estádio que vai receber a partida inaugural da Copa do Mundo, marcada para o dia 12 de junho. Também você vê nas imagens, crianças que fazem parte de um projeto social do Clube Corinthians que estão aí para receber, participar dessa visita da presidenta Dilma Rousseff ao Itaquerão. Falta pouco para o estádio ficar 100% pronto, apenas a instalação das últimas cadeiras, alguns detalhes finais. O campo já está praticamente pronto, as traves instaladas. Esse que será o palco para a partida inaugural da Copa do Mundo de 2014. A capacidade do estádio é para 48 mil torcedores, mas durante a Copa serão 68 mil lugares. Haverá um acréscimo de 20 mil assentos temporários para a Copa do Mundo. Devem vir para o Brasil acompanhar o Mundial? 32 chefes de estado e representantes de outros países aqui no Brasil. As obras de construção do Itaquerão começaram em 2011, por meio de um convênio firmado entre o Clube Corinthians e a construtora Odebrecht. O custo total da obra foi de 820 milhões de reais, 400 deles financiados pelo governo federal. Você acompanha ao vivo imagens da TV NBR do estádio Itaquerão Arena Corinthians em São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff foi hoje a São Paulo para conhecer, para visitar as obras, as obras não, visitar o estádio Itaquerão que está sendo entregue. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff à Arena Corinthians. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.